Pode ir? Pode ir? Let's go, let's go, let's go. Eu comprei na promoção que tinha. Eu peguei pouquíssimas moedas, véi. Ah, eu peguei algumas. Dá pra rodar uma vez a roleta e ganhar. Rodei três vezes a roleta? Todas as vezes eu ganhei essa panada de boost, véi. Sempre é boost que eu ganho. Star Wars aí. Tem o Titan Flames aqui que me deixa mais resistente à parrada. Rapaz, o que que isso aqui é? Civilization, véi? Diminui menos a velocidade. É Star Wars. 3, 2, 1, GO! Peguei o boost. Opa, boostei. Sai da frente, porra. Dá raiva pra esse cara que não boost, véi. É o 3, 2, 1, véi. Falei. Olha esse Marshmallow andando na pista. Na verdade é um Pac-Man andando como um humano. Nossa, o Sonic Bot aqui pegou no Pac-Man. Ah, olha essa Ulala, cara. Essa Ulala é ridícula, maluco. Caralho, essa set. Chegou me enraudou. Me deu pra dar uma rapada. Que um fuck, eu acerto tudo na cagada, véi. Vai Drift 3, vamo pegar, vamo lá. Já peguei o 3 ali, vou pegar de novo. E o 3 agora? 3, 2, 3, é nóis, garoto. Eu tô pegando aqui no outro Drift. Ah, esse mapa é massa, amor. Vou pegar a terceira vez. Não, essa foi 2. Pega o 3, pega o 3, pega o 3. Peguei. Fiz merda, inverti de lado. Porra do Drift, idiotamente. Caralho, essa Ulala tá lá na frente. Ah, não, ela caiu, mano. Ah, ela caiu. Caralho, Jeff aí. Passa sem sujinha. Ué, vou passar. Ó um looping. Ó um looping, rapaz. Agora eu gostei. Multi-flip, garoto. Great job. Fiz triplo. Aí, ao invés de pegar a ponta do Drift, eu peguei a moedinha. E caiu no Pac-Man. Ô, viado, viu? Caralho, você me acertou de volta ou foi outra pessoa? Não, foi você que bateu em mim. Ah, quem foi arrombar o que essa porra? Eu bati em você, não me faz girar, velho. Não sei, então. Eu não soltei nada. Decida alguém de trás. Foi ou não? Olha o Jeff liderando, para com isso, hein. Caça uma boca e fica quieto, seu bosta. Vou pegar ele aqui, pera aí, só. Pegou um stock Drift aqui. Se não é primeiro, a gente primeiriza os outros. Ah, aqui é o top Drift. Drift, Drift, Drift! Tomaram o cume, acertaram o carrinho na frente do Swarm, foi foda, velho. Ah, vocês jogaram o Swarm, vocês lidem com ele, suas bosta. Não peguei nele. Não peguei nada, não. Ah, o Pac-Man cismou de passar no boost todas as vezes que eu tava no boost. Caralho, Swarm de novo. Ai, meu Deus. Swarm na curva. Vamo. Nossa! Nossa! Aqui é ataque ao Drift! Ah, eu me fugi duas vezes. Ah, bati, velho. Eu tava confiante demais. Mano, eu vou pegar o Jeff. Eu quero pegar o Jeff. E aí, o Drift level 4 é Dominating. Mas é muito Drift pra ficar no Drift level 4. Existe Drift level 4? Aham. Mas é muito Drift. Eu fiz duas curvas muito grandes. Ai, caraca! Quase caí da pista! Eu vi o seu set caindo. Eu ia cair junto. Mas eu parei de fazer Drift pra justamente não cair. Senão eu ia cair. Pois é. Eu achei que dava pra elevar. Ah, foda-se. Vou no Drift. Que notícia. Qual é, Pac-Man? Qual é? É maluco? Pum! Multi-flip. Agora vai, hein? Peguei. Caí no Pac-Man, velho. Filha da puta. Vamos nos boost. Vai, vai, vai. Caralho, tá muito longe o Jeff, velho. Ai, ai. Pariu, mais um Swarm de brado. Ai, ai. Nossa, me viraram, velho. Ai, o peixe, filha da puta. Que isso, velho. Soltaram três paradas até me acertarem, velho. Peguei três. Peguei três aqui. Vai se fuder. É impressionante o stolen, cara. Toda vez que eu tô perdido, ele pega um bagulho de três coisas, velho. Nossa, agora soltaram um tornado em você. Pois é. Uma volta. Acho que eu não pego mais o Jeff, não. Tá muito longe. Tá muito longe. Eu não pego nem o Jappa, porra. Pega sim. A gente sabe que você não pega nele, né? Ah, pega, pega. Ah, não. Que coisa é corrida, velho. Não, pega é todo dia, né? Olha esse Pac-Man. Ele tá sempre em cima do boost quando eu passo, velho. Eu saio dele pelo cabelo. Exatamente. Ah, enfiando o custo. Olha, dois peixes. Mano, eu nunca peguei o peixe de ter dois peixes. Ah, nem Swarm de novo. É o power-up diferente. Não chora, não. É o power-up diferente. O power-up é amarelinho. Nunca peguei, velho. É o amarelinho, velho. Mas nunca peguei, velho. É o amarelinho. Eu até acertei a cor dessa vez, viu? O da neve e o do míssel já. Mas o do peixe nunca peguei. Eu já peguei o do peixe e aqui do... 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 Ah, outro Swarm. Agora me fuderam hard. Muito longe, velho. Tô na briga com o Jabba aqui, mas eu não sei se vou conseguir nada, não. Ai, Driftplode errado, idiota. Pô, eu não consegui nada mesmo. Ah, aqui é Tokyo Drift, Lec. Aqui é Tokyo Drift. Pega, 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 pega. Deu o Drift, Lec. Deu o Drift, Lec. Deu o Drift. Não pegou você o RC, velho? Desviei na última hora, sei lá como. Pegou em mim. O RCXD pegou em mim, velho. Vai tomar. Era minha chance de encostar. Não, mas não dava. Se ele tocasse em mim, ia ser em cima da linha, praticamente. Porra, e torar o Jeff em primeiro, não, velho. Só boca, só bosta. Foda, velho. Que pariu. Eu tava encostando dele nos pontos, agora já foi pra casa do caralho. Vai falar dessa porra dessa corrida aí durante 3 anos agora. Vai ser foda, Joe. Ó, faltou 4.400 XP, hein. Poxa, tô quase o pano pro nível 4 já. Eu falo 3, eu falo 2, você falo 1, eu falo gol, entendeu? Não, porque aí tá muito gay pra mim, mano. Então você fala o 3 e o 2, eu falo 1 e o 1, vai logo. Tá muito gay. Foda. 1, 2, 2, 1. Gol. Caralho, você não falou 3 e 2, aí quando eu não ouvi falar a minha parte... Ah, você vai ouvir, você sincroniza pelo gol. Ah, eu vou tirar a sua câmera, só isso. Você quer roubar? Vocês podem sincronizar a minha câmera com a tua, só pra contar. Precisa eu falar pra vocês. Caralho, eu tô voando agora de novo. Ah, eu tô girando, caralho. Eu tava girando, igual retardado. Eu dei uns looping aqui, eu fui lá em cima. Eu fui lá embaixo, eu tava achando que eu ia na lava, daí eu tava girando igual um retardado. Olha uns dinossauros aqui, velho. Ah, eu saquei... Ai, caralho. Eu saquei que ia voar, por isso que eu não me enrolei. É, eu dei um looping, eu fui lá em cima, velho. Eu vi o boost longe pra caralho, em formato de aéreo, entendeu? Aham. Rapaz, eu e o VF do A7 tamo aqui. Tá todo mundo aqui, rastro. Eu sou bem que tô aqui. E o VF me passando? Ah, é, padrão tá com o drift, né, LF? Aí, agora tamo no toque drift. Ah, merda. Ah, vai tomando teu cu, filho da puta. Não fui eu não, seu... Ah, olha esse carrinho. Ah, só faltou acertar o outro, velho. Acertei um em cada, faltou acertar o outro. Ah, me acertaram, filho da puta. Ah, não. Sacanagensíssima, velho. Pô, eu tava em primeiro, esse é muito acusíssimo. Eita, que foi isso? Ah, seu bostinho. Ah, te focar o caralho, você não me fudeu, seu merda. Mas eu não tô te focando, só te acertei. Vamos fuder o primeiro, hein, seu Zé. Vamos fuder o bot aí, hein. Tão de duplinha aí. Sou o primeiro, cala a boca. Não, tô mais não. Você não é o primeiro não, filhado. Já sou o quarto. Mentira. Eu sou o quinto, velho. Era o primeiro até agora, pouco. Eu sou o primeiro agora, garoto. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Foda. Ih, tá putinho aí, tá putinho. Tá putinho, né? O Jeff, o Jeff faz o negócio e o Rae fica puto, filho. Puta que pariu. Cai no... Na foice ali, sei lá que porra. Calma aí. Para de porra. Ah, é. Porra. Eu joguei o... Rapaz, vai queimar a minha lancha essa porra dessa lava, velho. Certeza que o Stony tá fazendo um petis com uma coxinhazinha. Fazer uma fritura nessa lava. Ué, fazer um marshmallow aqui, filho aí. É nice. Fazer só o driftzinho aqui. Ah, olha esse carrinho. Porra. Vocês estão muito cruzões, vocês, velho. Nossa, eu fui lá, eu tô em primeiro, como assim? Ah, jogaram a porra das abelhas no meio das ondas da lava, velho. WTF? Eu fui saindo em primeiro, velho. Vem cá, a pirueta não dá boost para o avião, não, dá? Não. Ainda não descobri. Acho que ainda não descobri. Dá não, porque eu acabei de dar a pirueta. É, eu também dei a pirueta e não... Só quando você se transforma em avião, não. Mas quando você tá saindo do avião para outra parada, ela te dá o boost. Opa, o racho tá encostando, rapaz. Cara, eu odeio essa luvinha, porque só vem quando ninguém taca as paralinhas. Exatamente. Ah, cara. Para de reclamar, velho. Toca café com leite, velho. Eita, nois. Cheio de fogo aqui na pista, garoto. Boost. Passa, passa, passa. Passou. Puta merda. Ah, velho. Vai, vai, drift. Drift nível 3. Puta que pariu, caí no meu próprio peixe, velho. Você caiu no próprio peixe? Não, eu fui atacar o Jeff. Daí meu peixe ficou batendo de um lado pro outro da pista e até eu chegar nele e bater nele. Perfeito, seu bosta. Valeu. Errou. Errou. Olha isso, set, cruzíssimo. Explodi aí. Aham. Tirou meu drift ainda. Olha, caralho. Pegando embalo. Fode. Olha, olha o que aconteceu. Caralho. Se fode. Puta que pariu, velho. Eu não tive embalo pra pular pro outro lado e cair. Que moleque putzão, velho. Caralho. Que filha da mãe. Essa foi foda. É, você vai ver. Arrombado de merda. Caralho. Essa foi muito cozinha. Tirou todo meu embalo, velho. Rapaz, drift. E, e, e suor ao mesmo tempo. Vou ter que parar, eu passei. E viramos o carrinho de novo. Ah, vai tomar no seu cu. Ah, não, virei avião, virei avião. Dois? Foi isso. Ativei a luvinha depois. Tomei o primeiro foi ativar a luvinha, já era tarde. E num aviãozinho dá pra fazer drift pro lado. Dá pra fazer o WSD do lado. Ah, entendi. Entendi. Como sim? No aviãozinho dá pra fazer drift do lado. Não, num aviãozinho dá pra fazer o... Ah, eu não sei como é que vocês falam, mas é girar pro lado. Ah, tá, entendi. É um voo de faca, isso se chama. Ah, é o looping que você quer dizer. Não, não, não. Lateral. Ele come... Não, isso não se chama looping. Ué. Bota o analógico direito pro lado. Isso é um looping. É. Ah, o direito? Lateral, exato. Eu tô usando o outro, mas enfim. O mundo tá acabando ainda, vai com o Zen aqui explodindo. Caralho, eu solto errado. Mudou a pista, a pista tava pegando fogo agora. Mudou, mudou. Virei carro, virei carro. Eu pensei que ia virar carro. Eu pensei que ia virar carro. A gente só passou voando em vez de virar carro. Não, é. Eu pensei que ia virar carro ali e me fudir. Vou na mesma pista pro japonês. Vou escolher a mesma que eu quero fuder ele. Ó, vem. Só vem, chama pro duelo aí. O Swarm de novo, velho. É, hora do duelo. Caralho, o Swarm no meio do avião do voo, velho. Noooo. Vai se fuder, velho. Esse Swarm foi foda. Esse Swarm foi no meio do voo, velho. Vai se fuder, velho. Esse Swarm foi foda. Ainda conseguiu passar, você tinha que ter caído. Eu caí. Ah, você caiu? Eu caí e voltei, uai. Ah, vai tomar no seu custo a 7, porra. A, porra. Esse monte de martelo pendurado aí, velho. Machado, sei lá. Foi em 4, não. O Jeff foi em 3. Ai, passei na porra do bagulho do Stolen. Não, de merda. Ai, pá, aí, pá. Consegui. Vai, 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 vai. Olha esse Swarm, viado. Tá bem que ele voltou. O Jeff errou no... Oi? Certo! Double kill! Caralho, olha o que você fez, viado. Caralho, você me fudeu muito hard agora. Foda-se. Vai tomar no seu cu. Vai dar o seu cu. Ai. Tá mad, é? Ah, merda. Tá puto? Tá, é? Tá putinho? Uh, não fica puto. Ai, seu merda. Porra, fiquei 4. Não pode. Fudeu. Porra, me fudeu muito hard ali, velho. É, claro. Você me fudeu muito hard, cara. Eu tava na cola do japonês, tu me fudeu. Eu te joguei pra fora da pista. Porra, eu fui fora da pista, velho.